Vai trazer agora um querido cantor que tem uma voz potente, uma voz poçante. Te amo, te amo, te amo. Canta, Talvão! Quantas noites lindas esse amor viveu E do seu abraço de amanhecer Quantos compromissos seu pé tem agora Mais um beijo ou roupa jogadas no chão Seu abraço forte parte o coração Hoje uma saudade que não tem mais fim Se a minha vida é a sua vida Estamos separados, não vejo saída Olha quanto é difícil ficar sem você Até o seu perfume está na minha roupa Se alguém falar seu nome, a alma fica louca Se amar é meu destino, só amo você Vamos ver! Te amo Te amo Te amo, te amo, te amo Me sai de nas esferas Que eu não sei viver sem você Te amo, te amo, te amo E sai de nas esferas Que eu não sou nada sem você Quantas noites lindas esse amor viveu E do seu abraço de amanhecer Quantos compromissos seu pé tem agora Mais um beijo ou roupa jogadas no chão Seu abraço forte parte o coração Hoje uma saudade que não tem mais fim Se a minha vida é a sua vida Estamos separados, não vejo saída Olha quanto é difícil ficar sem você Até o seu perfume está na minha roupa Se alguém falar seu nome, a alma fica louca Se amar é meu destino, só amo você Você! Te amo Te amo, te amo, te amo Me sai de nas esferas Que eu não sei viver sem você Te amo, te amo, te amo, te amo Me sai de nas esferas Que eu não sou nada sem você Te amo, te amo, te amo, te amo Me sai de nas esferas Que eu não sou nada sem você Aí, Dalvão! Legal te ver aqui, Dalvão Obrigado por ter vindo ao nosso programa O prazer é meu Muito obrigado pelo carinho de vocês Um beijo para o nosso querido Brasil Falou! Obrigado! Um aplauso mais uma vez Nosso querido Dalvão!